e manda um potei polino que ele curra manda um potei polino é eita bota quente sargento este é desenrolado é show papai tamo junto misturado sargento ai é demais esse sargento ai é fenomenal bota quente sargento cuida é o sargentão sargento babalu sargento babalu eita sargento desenrolado bota quente sargento babalu é show papai tamo junto misturado